Foi um jogo sem gesto de género, mas não foi um jogo fácil. Ela estava a jogar muito bem, deu-me bastantes dificuldades, mas eu acho que superei e por isso consegui vencer o encontro. Em primeiro lugar, eu nunca joguei um cadro principal de 15 mil ou qualquer outro torneio de LTA. Por isso, estou-me muito armada por jogar o cadro principal. Vou dar o meu melhor, como é óbvio, não tenho nada a perder. Espero que corra tudo bem para o meu lado.